Bom, bem cara, parada é o seguinte, tem uma coisa que eu achei bem interessante, saiu ontem não foi? Foi o trailer do Resident Evil 3 Remake, eu joguei o 2 Remake, joguei o 1 Remake, muito bom, muito legal, interessante, visual novo, novo assim né? Um redesign da Jill Valentine, um pouco mais action, porque o Resident Evil 3 é um pouco mais action, original eu tô dizendo. Bem interessante que no trailer você vê pessoas correndo e tal, no meio da cidade, porque ainda tá, sabe, no decorrer as coisas não estão, simplesmente algumas partes da cidade estão sendo evacuadas e tudo mais. Tem o Carlos Oliveira, um design um pouco mais legal, tem uma parte no começo com aparecem o Nemesis, Stars, bem legal. Até o pouco do gameplay que aparece, tem aquela pegada de Resident Evil 3, ou seja, de ação, não ação Resident Evil 4, mas ação mesmo assim. Se pegar a mesma coisa do Resident Evil 2 Remake e evoluir em cima dela, assim como fizeram do 2 pro 3 original, você vai ter realmente um jogo que, nossa mano, vai ser inacreditável. Mas, tem um negócio, se você compra o Resident Evil 3, se não me engano você ganha o Resident Evil Resistance, que é tipo, basicamente, sei lá, tem um mestre e 4 jogadores, sabe, aquele negócio, sei lá, é meio, é meio, whatever, eu acho que eles viram que o negócio, pelo menos, não pro marketing, não pro mercado ocidental, não pro oriental na verdade, mas pro ocidental, porque o oriental talvez até que pegue, mas pro ocidental, tipo, sei lá, eu vi o gameplay, e, nah, isso daqui não é um jogo que eu jogo, entendeu, e vou comprar, full price, tipo, 200 e lá e vai chibatado, não tem nem perigo, mano, não tem nem perigo mesmo, mesmo no PC, foi um pouco mais barato, nem a pau. Mas, se vir junto com Resident Evil 3, sei lá, um passatempo, acho que talvez seja interessante, se você levar por esse tipo de perspectiva. Levando em consideração isso, tem The Witcher, vai estrear aí na Netflix, em pouco tempo, e, mano, eu vou te dizer, a galera que jogou o Witcher 1, 2, 3, pelos trailers, parece que tá muito interessante, teve as polêmicas ali no começo, dizendo que, ah, não, a Ciri vai ser morena, não tem nada a ver com cor, ou tem a ver com cor, mas é por causa que, pelo lugar em que se é baseado, sabe, entendeu, a personagem, não dá, fica meio, tipo assim, como assim, é como se fosse, no Wakanda, o, como é que é, o, no Wakanda, o, a galera lá, sei o bocado de gente branca, entendeu, o tipo, por exemplo, alguns filmes fazem, no questão de Egito, tem uma porrada de gente branca, o negócio, mas é uma loucura, entendeu, não faz sentido, é, what the fuck, e pra galera judeu, a galera branca, como assim, mano, não, não é assim, a galera não era, não tem como, não faz muito sentido, entendeu, esse tipo de coisa, mas, tirando isso, pelo menos pelos trailers que foram mostrados, entrevistas também, com o Henrique Carville, que, nosso visual dele, tá muito legal, muito interessante, agora, uma das coisas que, sabe, também uma, uma notícia sobre isso, é que, são poucos episódios pra poder englobar, não todo, né, boa parte da, do primeiro livro, se eu não me engano, aí não vai pegar tudo, o que, ok, sei lá, depende de como você faz, entendeu, eu acho que realmente, só vai dar pra, criticar, e dizer, não, é ruim, ou alguma coisa desse tipo, quando sair, e a gente poder, dissecar, essas coisas, comparar com o jogo, comparar com, a obra original, e tal, até porque, nem, nem o jogo é 100% igual, entendeu, então, realmente, você tem que ter, tomar certas liberdades, porque, o visual, pelo menos, na questão, ali, é, dos, caras ruins, entendeu, de Northgard, mas, faz sentido, por causa que, tipo assim, quando você vai, é, na questão da história, tá ali, num, império, super fodante, eles ainda estão, então, por isso que a armadura deles, talvez, seja toda lascada, daquele jeito, do que é, o design, meio feio, meio, tipo, nossa, mano, é muito feio, mas, ok, sei lá, é realmente uma série, aí, que, só vai dar certo, quando, ver, quando ver, só tem que, tem que dar uma, uma chance aí, e falando em sério, tem, The Mandalorian, nossa, tô assistindo, assisti aí, quinto episódio, muito bom, eu acho que, essa é a pegada, Star Wars, que os filmes precisam, despertar a força, foi ok, foi, foi, assim, como eu posso dizer, foi, a galera, não quis se arriscar, não quis mudar muito, não quis se arriscar, despertaram a força, chegou os últimos jedis, nossa, mudou demais, mudou demais, no mudar, que eu tô dizendo, é tipo, não importa a história, vamos pegar um, parece que vamos tentar puxar uma agenda aqui, olhe como o capitalismo, olhe como o blá, 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 ninguém liga, o nego quer ir pro espaço, e destruir coisas, entendeu, e agora, com o Rise of the Skywalkers, entendeu, não sei, os trailers, não são, nada, nenhum dos trailers, nenhum, sei lá, me desculpe, mas, se eu, talvez, ofenda alguém, se você acha, que esses trailers, são legais, ou que os filmes novos, eles são, ah, sei lá, as melhores coisas do mundo, nossa, é, sei lá, qualquer coisa da Disney, pra você, é super foda, basicamente isso, porque, eu acho, que tem coisas boas, principalmente nos visuais, por exemplo, nossa, os visuais, são muito bons, mas, a história, cara, é muito, ruim, muito, ruim, mas, Rise of the Skywalkers, novo aqui, nove, vai ser bom, duvido, porque, você, pega de um ponto, o JJ, tá pegando de um ponto, onde, não tem muita coisa, pra ele fazer ali, ele tem que dar, uma retconzada, muito louca, do que o, Ryan Johnson, tava fazendo, eu acho que, assim, você tem que pegar, Star Wars, e botar, um diretor, um roteirista, e eles, até o fim, tem uma visão, pro negócio todo, você tá me entendendo, porque, senão, fica uma coisa, muito, do jeito que tá, que é, pegou o JJ, chegou o Ryan Johnson, desconsiderou um monte de coisa, que o JJ, tava colocando, e, agora, o JJ, botou de novo, e aí, vai fazer o que, entendeu, botou o Palpatine, pô, desculpe, cara, você botar o Palpatine, de novo, Palpatine, de novo, Imperador, você, desvaloriza, o sacrifício, do Darth Vader, valoriza, se simplesmente, ah, tá vivo, você tá me entendendo, é um negócio, assim, que eu acho, muito louco, me desculpe, se tiver, tido uma, um negócio de moto, aqui, pois é, galera, isso é, meio foda, mas, sei lá, o negócio de Star Wars, realmente, só de Mandalorian, não por causa do Baby Yoda, entendeu, o Yodazinho bebê, e tudo mais, todo aquele negócio, tudo fofinho, não, não por causa disso não, é mais por causa que, você tem uma atmosfera, você sente, é Star Wars, isso daí, entendeu, dá pra ver, não tem, não precisa de lightsaber, tem as, as características, de algo, que dá pra pegar, parece que, alguém, se importou, com a opinião, do George Lucas, porque o John Favill, ele, teve a opinião, do George Lucas, e ó, levou em consideração, diferentemente, da, da Disney, como todo, nesse negócio, dos filmes, eles pegaram a opinião, do George Lucas, em vez de simplesmente, dizer, ok, certas coisas ok, certas coisas não, não, nada, e vamos embora, como se os caras, não importa, o que o, criador original fala, o cara que criou, a base pra tudo, eu não tô dizendo, que você tem que utilizar, tudo o que ele tá dizendo, mas cara, tem certas coisas, que se você não fizer, do jeito, que o criador, entende, entende, que seria o correto, os fãs, eles percebem, entendeu, é algo, simplesmente simples, é lógico, então, é uma série, que eu acho muito foda, você deve assistir, e, eu acho, que é isso aí, cara, que o pessoal aqui, do lado de fora, eles simplesmente, não conseguem, calar a boca, parece que, nossa, cara, é inacreditável, né, nossa, falou, velho, não, não, eu acho, Obrigado.